E olha só, muita gente aproveitou esta sexta-feira pra gastar, viu? Dá uma olhada no movimento do calçadão de Arasatuba por causa das promoções da Black Friday. As lojas decoradas chamavam a atenção, muita gente com sacola nas mãos aproveitando as ofertas. Foi assim o dia todo. Segundo a Associação Comercial de Arasatuba, as vendas aumentaram cerca de 20% por causa desta sexta-feira de promoções. Os produtos mais procurados foram os eletrônicos e o principal deles, o celular. Até agora, o Procon de São Paulo registrou mais de 100 reclamações no Estado. Já no site Reclame Aqui, foram mais de 1.300 queixas. Entre as principais estão as propagandas enganosas.